Vídeo de problema resolvido. Eu estou aqui com uma Montana 1.4 que está com a luz da injeção acesa, mas o carro não falha, tá certo? Caso você não me conheça, eu sou Roger Arnold, e este aqui é o canal RN Auto Gar. Mas antes da gente ir para o vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like no vídeo. Bom, vamos lá então. Este carro aqui está com a luz da injeção acesa, mas o carro não falha, certo? O carro está andando normalmente. Então, vamos conectar o scanner para ver qual é esse código de erro. Vamos remover aqui esta tampa, e aqui ó, para quem não sabe, é onde fica a tomada OBD2. Vou plugar o scanner, certo? Está aqui o conector do scanner. aqui ele, eu vou plugar ali e vamos ver o código de erro. Vamos lá então, vamos no scanner. Aqui, eu estou usando o scanner AutoCom, revise 2020 e 23. Aqui, eu vou entrar, tá? Utilizando aqui o modo genérico, tá? Vou fazer leitura OBD2 usando o modo genérico. Vamos clicar aqui ó. Está avançar genérico OBD. Sim, sim. Pede que a ignição esteja ligada e o motor do carro desligado. Vamos dar OK. Pronto, conexão estabelecida. Vamos mostrar aqui ó. Olha só, fez a leitura. Então, o que que ele tá? Veio aqui o número do chassi do carro. Ó, código de erro, tem um código de erro presente. O padrão é OBD2BR. Ó, distância desde a eliminação do último código. Então, este carro rodou 21km com o código de erro gravado. Tá? Está fazendo aqui a percentagem de etanol na gasolina, 25%. Vou ver aqui então, o código de erro gravado. Código de erro, tá aqui ó. P0808, circuito A do sensor de posição de embreagem, sinal alto. Código de erro pendente, 0808, circuito do sensor de posição da embreagem. Vamos dar uma olhada no pedal da embreagem desse carro. Antes da gente condenar o sensor de posição da embreagem. Se vocês prestarem atenção, olha aqui ó. Esse pedal da embreagem, ele tá muito alto. Ele tá mais alto que o pedal de freio. Então, vamos regular esse pedal da embreagem. Vou usar aqui uma latinha de cara 80 só para suspender o pedal da embreagem. Para que eu possa regular o cabo da embreagem desse carro, tá? Então, vou abrir o capô e vamos lá na frente. Então, usando uma chave 10mm, eu vou regular esse cabo aqui. Vamos baixar aquele pedal, certo? Esse carro aqui, ele tá com a embreagem já bem ruim, já bem gasta, tá? E provavelmente alguém regulou essa embreagem para tentar minimizar a sensação de embreagem ruim. Prontinho. Já dei uma boa adivinhada na tensão desse cabo. Vamos ver se isso aqui é suficiente para fazer o pedal da embreagem voltar para a altura normal. Vou remover aqui a latinha. E vou dar uma acionada aqui no pedal da embreagem só para o cabo se ajustar. Pronto, olha aqui ó. Vocês podem ver agora, o pedal da embreagem tá na mesma altura do pedal do freio, certo? Então, agora, o que que eu vou fazer? Vou ligar o scanner no carro e apagar o código de erro. Conectando aqui de novo o scanner. Vamos lá. O scanner, vamos lá. Abrindo o programa, tá? Vamos esperar o programa carregar. Prontinho. Novamente, vamos lá fazer a conexão no modo genérico para ser mais rápido a conexão. Conexão estabelecida. Conexão estabelecida. Olhem aí, de novo. Mesma abertura. Vamos ver os códigos de erro. P0808. Agora eu vou apagar o código de erro. Vamos eliminar. Sim. Código de avaliação eliminado. Dá um OK. Prontinho. Toda informação diagnóstico foi apagada. Vamos sair. Vamos fechar aqui o programinha do scanner. E agora, vamos ligar o carro e vamos ver se a luz da injeção vai apagar. Vamos ver se a regulagem do pedal da embreagem resolveu o problema. Olha aí. Prontinho. Luz da injeção apagada. Problema resolvido. MÚSICA Messenger lyta l l L love é a .